Fala, como é que você está? Beleza, quem você fala é o Dragon, com um videozinho de atualização rapidinho aqui pra vocês. E só antes de começar o vídeo, eu dei que dar um aviso aqui que eu esqueci de falar no meu último vídeo e vocês notaram que tem uma diferença grande. Na minha stream também as pessoas notaram uma diferença absurda no meu áudio. E isso se dá por conta de uma questão, quer dizer, não é tão simples assim, eu ia falar simples, mas é que o meu microfone, eu não estou com o microfone, o capacitor do meu microfone ele estourou. Eu abri o microfone, fui soldar os fios de novo, mas depois que eu fui constar que na verdade ele estourou, não foi só os fios que saíram. Então eu estou usando o microfone improvisado, a qualidade está bem pior do que estava anteriormente, até nas streams estão um pouco piores também. Mas eu quero pedir desculpa e uma paciência de vocês, porque eu tenho que conseguir outro, não por agora, mas eu tenho que conseguir rapidamente outro. Então relevem alguns estouros de áudio, algumas sopradas que derem, sendo que eu estou com o microfone um pouco abaixo do pescoço. Não sei porque está estourando como se eu estivesse soprando o microfone, mas não dá, mas tenham paciência que tudo é para mudar. Por enquanto vamos começar aqui, que vocês já estão vendo aí, é uma Splash Art da nova skin do Trindamere. Infelizmente só veio uma skin e ela já veio com a Splash Art, então vamos começar com a Splash Art aí, bonito que vocês estão vendo na tela aí, e o link na descrição para vocês baixarem caso vocês queiram. O nome em inglês é Shem Tech, ou Tecnologia Química, Químico, Tecnológico, Hex Tecnologia Química, provavelmente algum nome assim que vai ser em português. Ícones de invocadores que vieram os novos, temos um de fogo e um ali meio celestial, um ar assim meio claro que não dá para saber muito bem o que é, e não sabe-se como pegar. Foram ícones misteriosos que caíram, mas ainda não se tem informações de como conseguir obtê-la ou coisa do... Também já que estamos falando de ícones e coisinhas abstratas, só tivemos um novo ícone, não sabe muito bem ainda, só diz ali que alguns status dele ali de vida, resistência mágica, regeneração de vida. Mas também um novo ícone da nova Guardian Angel, já que agora ela faz também com itens AD, né, como uma BF, né, espada GPC. Então o ícone dela foi alterado por umas espadas com asas ali, que condiz muito bem ao ícone também, já que agora ela se faz com espada, não mais com itens de defesa só. Tivemos também nas últimas atualizações que eu até tinha mostrado para vocês algo que saía rapidinho assim, você entrava assim no jogo, aparecia o ícone e você não clicasse ou visse ele saía rapidinho, que era sobre missões. Essas missões agora tem três ícones que vocês já viram aí, um azul, o vermelho e um parece que combado nos dois, ainda não se sabe também o que acontece, mas ele veio como arquivo de AC. Tivemos agora as imagens também de como ele vai ser, que vocês estão vendo aí, como por exemplo, ele é um calma-cara ali, itens de você conseguir gold com o Swain, jogar de Draven, pontos, são coisas que vão te, para te melhorar alguma parte no jogo, para você aumentar a sua variedade de champion, aumentar a champion pool no caso, né, subir de elo. É coisas para tentar transformar um jogador em um jogador melhor, apenas com missões dando recompensas para essa pessoa com o feito, com algum ato, com alguma coisa. Como jogar melhor, conseguir ouro a mais, ali como diz ali no calma-cara, não se esquentar quando der algo errado em uma partida, né, tipo, talvez algum tipo de, alguma coisa de falar no chat, algum filtro de fala, alguma coisa do tipo assim. Ou no caso do League of Draven, ali, jogar 20 partidas de Draven, caso, vamos dizer que você não é uma pessoa que joga muito de Draven, vai ser um esforço a mais para você jogar e ganhar um baú ali, como diz ali, né, de você jogar com Draven, é um esforço a mais para tentar transformar o jogador com mais mobilidade, com mais campeões e etc. E também, junto com essas missões, foram adicionadas uma imagem, um Zed, um Shen, eu não vi ali, com uma Riven do outro lado ali, que são ao fundo das missões, mas ainda não entendi o porquê dessa imagem, mas ela veio num ciclo de atualização do PBE. Na última atualização, que eu já devia ter comentado no último vídeo, mas eu não comentei, eu acabei esquecendo, foi que teve o implemento de itens para você voltar a fazer o seu arsenal no cliente novo. Eu não tinha falado que estavam começando a colocar as coisas antigas agora no cliente novo? Pois é, agora tivemos aqui, nessa atualização agora, realmente para a manutenção mesmo, que está estimado a vir para o patch normal no 7.12, que é o arsenal para você montar para cada mapa, para cada champion, que é bem interessante. Eu já vou montar as minhas também, mesmo que é uma coisa que, sinceramente, para mim, eu não tinha sentido tanta falta quando saiu. Eu uso praticamente duas ou três para algum champion que eu gosto de fazer diferente, ou para fazer uma build totalmente, tipo, AD e AP. Vamos dizer que eu jogue de ESRU e queira fazer ele AP, mas o recomendado dele é AD, para mim não caçar os itens, eu faço uma página genérica de AP, por exemplo. Mesmo que eu tenha perdido essas páginas, eu ainda não tinha sentido diferença, sinceramente, tinha até esquecido já. Mas, agora que está vindo, eu já vou começar a voltar a fazer e, realmente, ele dá uma ajuda no jogo, sim. Não é uma ajuda, assim, tão perceptiva, porque é a ponto de esquecer, mas ela é bem interessante voltar, sim, já que tem muita gente que eu conheço que usa e faz um bom uso disso. E a última notícia que temos aqui, que não é bem a notícia lá, mas é apenas um modo rotativo. O próximo modo rotativo que vamos ter no nosso cliente é o Doom Bots of Doom. Então, o próximo modo que vai vir aí, o modo rotativo, será o modo dos Doom Bots novamente. Ele está em testes agora no PBE e também vai vir junto com a atualização no próximo patch, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, links estão na descrição, não posso esquecer tanto o link quanto o link para Donates, caso você queira ajudar. Como também o link para o nosso Discord lá, que a gente está sempre conversando lá para trocar uma ideia com a galera. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E não esquece de deixar o seu like, hein. Eu, normalmente, não sou muito de falar, mas já que agora, atualmente, a gente tem que falar e agora tem que ficar lembrando. Então, deixa o seu like aí embaixo e eu conto com essa sua ajuda, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E eu fui, tchau!